Terminei de treinar, meus donos. Vamos voltar pra segunda parte da gravação. Hum, paradinhos, é? Vamos voltar a gravar. Não queria ser protagonista, querida. Não queria roubar o gado e caboclo? Conseguiu. É impossível não olhar pra essa menina e não imaginar cenas terríveis, delissolutas, putarias. Eu não consigo. Ó, mesmo ela tentando ficar normal, ela não consegue. Ela sabe aí. Olha o boquinha. A menina tá dando informação completamente importante. Nem tá prestando atenção, tá fazendo a pose. Eu não levanto a parada por quê? Ah, sim. Gosto de ver você sempre em movimento, se mexendo. E você, Lurinho, como é que tá? Tudo certo, né? Um carinho de gente sem vergonha que você tem, né Augusto? Você acha? Eu acho. Eu e Ed acha. Você acha, Ed? Muito. Nunca foi. Se rodar a cara, é vá, pô. Nossa senhora. Emel e Augusto nunca ficaram, não foi? Nunca ficaram. Passada. Fiquem. A gente vai de longe dela. Não, não é, porque... Não, fiquem hoje, só pra gente saber. Aqui não dá a ver. Fiquem hoje. Aqui não dá a ver. Fiquem hoje. Sabe por quê? Só pra gente entender, entendeu? Não. Pra descobrir. Descobrir o quê? Porque o pessoal fala muitas coisas sobre... É, Ed, você quer dizer... Faça isso pela gente. Ed quer saber. Mas não ficaria não? Não, só vê a gente como uma amiga. Sem resenha mesmo. Não tem atração. Não tem atração? Não, só vê a gente como uma amiga. Por quê, hein? Zero? Ele também, só me vê como uma amiga. Você só vê como uma amiga? Ai, cara de tarado. Tô vendo o ciúminho vindo dali. Tá rolando alguma coisa que eu nunca atei? Eita. Tá rolando alguma coisa que eu nunca atei? Olha, esse é o link com a produção, eu vou te dizer. Não tá rolando algum climão? Eu achei. Ela olhou. Olha o olhar. Não tá um climão ou eu tô doido? Eu tô doido? Não, você já sabendo. Eu senti. Gente, eu pego de longe. É meu olho na câmera. O olho na câmera e eu tô ali. Ei, ei. Ei, produtora. Venha cá. Gente, eu catei no ar. Cadê o mais danado daí? Venha, venha, venha. O que é o mais danado? Augusto. A pessoa tá me chamando, carinho. Você vai ter que me retirar do recente. Só eu vou ficar aqui porque eu... Não, meu amor. Você vem também. Hoje tá... E os dias vão passando e eu ainda não confio nela. Só o tempo irá dizer, querida. Quem é você? Outras... Outras temporadas virão. Olha. E o vídeo já passou de ser milho. Não fique você achando ou não achando que isso é por sua causa, não. Eu vejo que aumenta mais e mais. E aí, de novo aqui em casa. De novo, porque eu não deixarei ele tomar meu café com você hoje, né? Simone, mesmo. Uma música, Simone. E quando você ficar pensando nele... Não, amiga, já não é Simone, não. Não, amiga. É qual? Eu acho que essa montaça você dá letra. Eu acho que macho mais um pouco. Mas que homem gostoso. Mas não é seu macho. Eu bato na sua cara porque eu tenho cabelo, querida. E você tem uma... Não é cabelo, é peruca. Simone, deixa essa mulher quente. Eu tenho cabelo. E você tem uma clica de cabelo. Você, pelo menos o cabelo é meu. Cara de ficar jogando esse cabelo pra todo lado. Você vai estar pingando de suor daqui a pouco. Gente, chama aí a minha assessora, por favor. Porque eu tô morta de calor. Olha lá, óbvio. Porque o queixo dessa mulher tá em ponto de cair. Ela tá com recalque aí, tá com recalque. Recalcada, né, filha? Mas quem é que é masculino? Eu acho que... Mas não, é uma moça, é uma moça. É homem que ela tem rola. Eu tenho isso aqui, meu amor. Sabe o que é isso? Pepeca. Sonha. Quem tem cheia é meu. Quem tem cheia é meu. Quem tem cheia é meu. O sonho de Vanessa é ela ser eu. É pra isso, olha. Corpo, né, amor? Um corpo. Corpão, cabelão. Tu acha que o Lucas não ia mais te desejar, mamãe? Porque tu ser uma sabiadeira. Eu quero ser não, bucho de bosta, querendo. Pra ser a penha, tu. Mulher, isso aqui. Eu acho que eu gosto mais de carne, viu, Vanessa? Tu é uma sabiadeira, mamãe. Sabiadeira é tu, meu gente. Terminou que ainda. Mas vai ter culto, gente. Por culto, hoje, agora, não sei como é que vai ser por causa das gravações. Quero muito levar você, o velhinho, a Vanessa. Você foi a primeira amiga minha que eu pensei pra gente ir pro culto. Tá rendo, pensou, né? A pessoa não era, tá rendo. Eu não entendo. Eu pensei em tu também. Não, não. A pessoa não fez, ele pensou em mim. Ah, ele já disse que a primeira pessoa pensou em mim. Ele é o meu melhor amigo, meu filho. É o meu melhor. Você sabe que a minha amizade com o Lucas é diferente de você e de outro. É, aí eu não vou mais falar. O sonho da guaxileira ser eu não era negar. Pelo menos o corpo não era fiado. Vai dar um cavalo comigo, tem pra comer não. Pelo menos só meu corpo não era pra poder arrasar, não era? E aí, tá dando muito certo que ela fica me olhando um pouquinho? Falei, deixa essa moleque... Porque ela não tá bem não hoje. Vim trazer essa moleque a puço hoje pra arrumar esse cabelo. Porque hoje ela não queria... Quando ela me vê... Né, né, Li? Quando ela me vê, Lina. Ela fica... Essa só trabalha quando me vê. Ela só tá aqui. Tá vendo o cabelo? Porque é você que tá aqui. É. Por isso, eu já vou embora. Já vou, já vou, já vou, já vou. Viu? Não, 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 não. Não faz isso, não. Eu não vi agora na brilha de lá. Que essa pele é a pele mais hidratada desse set aqui. Ô, Lina, vocês passam bem pouquinha coisa, né? Não, não passa quase nada. Praticamente nada. Vou dar meus produtos pra vocês. Eu quero. Ó, ele prometeu. Ele prometeu que ele vai me dar a linha dele, hein? Ó, meu sério, meu batom, meu sabonete. É surreal. Minha assistente aqui agora. Ela vira atriz e ao mesmo tempo é minha assistente, né? Pra me ajudar aqui. Vou até divulgar o meu sério amanhã. Vou deixar o link aqui que o pessoal tá pedindo muito. Nunca mais divulguei. O meu batom e o meu sabonete. Perfeito. Essa mulher teve vontade de dar um beijo na boca do Lucas. Ela é casada. Não, não, não. De onde você tirou isso? É você que tem, né? Não, quem tem vontade de... Olha aqui, olha a cara. Cara de safada. Não, quem tem vontade de você. Você. Olha a mulher, vai. Vai dar um selinho. Você fica maquiando tanto ele ali no bocado de 24 horas. Ela é a boca dele. Muito bonita. É assim aí. Mas a boca dele é muito bonita. É, pode olhar a boca dele. Não, não, não. Ela tá me vejando, moleque. Sabe o que é maquiatubizar? Nem quem é você. Quase mancar. Quase mancar você. Maquiacar. Quem é você? Quem é você? Você viu a Andrea que não veio trabalhar hoje? Vi ela aí fora. Mas eu vou chamar ela, viu? Não chame não. Eu tô gostando mais dessa. Meu culto hoje é de oito. E tem gravação agora e agora. Não gosto não de perder meu compromisso com Deus. Mais importante que tudo. Pinho, pode trocar de roupa agora? É. Pro jantar? Opa, a roupa. Uma roupa de jantar. Achei que eu acho que não vai dar tempo não. Deixa eu chamar lá. Vocês viram a minha boca mexendo assim? E às vezes eu tenho um negócio com o olho que fica mexendo. É o que é isso? Como se o moço não estivesse mexendo. Uma roupa de jantar. Não ficou antiga a2 Gray. Aявite a quem ele tem ouvido. Não vai morrer. É isso aí. Não.